E Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus, que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando Enfim Chegar Chegará a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei Terei Vitória Virei Na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Está Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.